Eu tenho procurado Esquecer você Mas a noite me desperta Eu vejo a porta aberta Não consigo mais dormir Ando pelo quarto Sem saber porquê E abro a janela Vejo a noite e ela Já não vive aqui pra mim Onde está você? Onde está você? Onde está você? Não sei Onde está você? Onde está você? Onde está você? Não sei Eu sei que você vai falar Que covarde eu sou Mas foi sem querer Eu não lhe dizer Que amava tanto E agora o meu caminho Já não tem razão E eu vivo sem querer Eu morro sem saber Onde posso Onde posso Encontrar você? Onde está você? Onde está você? Onde está você? Onde está você? Não sei Onde está você? 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 Onde está você?